É pique favelão piquei Mattelão Vagabundo É disso que a favela quer ouvir ó capa Ireland Cora joga o dedinho pro alto e chama vai Será que vencer, é que aqui meu piro tá sopido Será que vencer, é que aqui meu piro tá sopido Vem, 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 vem Taca num pai trás Taca num pai trás Taca num pai trás DJ proibido igual esse cara Tá pra nascer sem neurose Nem a NASA tem Joga o dedinho pro alto e chama mais Vem, será que, vem, será que meu pirô tá soltido Vem, será que, vem, será que, vem, 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 vem Vem, será que, vem, será que meu pirô tá soltido Vem, será que, vem, será que, vem, vem, vem Vem, será que, vem, será que meu pirô tá soltido Vem, será que, vem, será que, vem, vem, vem Vem, 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 vem Taca no pai trás Vem, 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 vem Taca no pai trás Vem, 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 vem Taca no pai trás Taca no pai trás DJ proibido, igual esse cara Tá pra nascer, ser neurose, nem a NASA tem Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito